Aqui no Balanço Geral, você vê casos bastante inusitados. Quando eu falo que o brasileiro precisa ser estudado, não tô brincando não, viu? Olha essa história. Ontem de madrugada, um homem de 29 anos tentou furtar uma hamburgueria em Muriaé, na Zona da Mata. Aí a polícia chegou lá. Só que a polícia chegou antes dele conseguir finalizar o crime. E encontrou ele escondido dentro de um freezer. O ladrão entrou numa fria e acabou sendo preso. O repórter Michael Adão vai nos contar essa história. Vamos ver, balança aí. O suspeito está do lado de fora desta hamburgueria na Rua Santa Rita, no centro de Muriaé, na Zona da Mata. Perceba que policiais conversam com ele e um homem caminha pela calçada enquanto fala ao celular. O motivo dessa movimentação é que o estabelecimento comercial foi alvo de uma tentativa de furto durante a madrugada. A APM informou que recebeu denúncias dando conta de que tinha uma pessoa dentro da hamburgueria. Os militares então foram até lá para verificar essa situação. Durante varredura pelo local, encontraram o rapaz escondido dentro de um freezer, que estava desligado. Segundo a polícia, o suspeito arrombou uma janela dos fundos do estabelecimento e entrou no imóvel. A perícia também foi chamada para comparecer no local. De acordo com a PM, no domingo houve um furto na mesma hamburgueria e as câmeras de segurança flagraram uma pessoa com as mesmas características desse homem. Não há informação sobre o que foi levado. Dessa vez, os militares informaram que nada foi furtado, porque ele foi preso lá dentro antes de finalizar o crime. Diante dos fatos, o suspeito de 29 anos foi conduzido para a delegacia e deve responder por tentativa de furto. Eu quero falar para roubar uns hambúrguer, roubar dinheiro, roubar o que estiver na frente. Quando veio, alguém viu numa câmera lá, opa, tem bandido aqui. A polícia chegou, minha amiga, a polícia chegou, já era. Tudo quietinho dentro da hamburgueria, procurou, 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 não achou ninguém, abriu o freezer. Aí quando veio, a hora que abriu o freezer, falou, tchanam, o cara que estava lá. Tchau, tchanam, o cara que estava lá.